Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que se vim tá porque comigo tá tudo bem? Dessa vez trazendo pra vocês ter as novidades aí da semana aí do EAFC Mobile Tá pra garotado que joga e que tá acompanhando Lembrando, faço live todos os dias, então se você quer jogar X1 Se você quer ajuda aí pra analisar seu time aí É só aparecer nas lives aqui todos os dias no canal Já se inscreve aí, deixa o likezão também pra esse estilo de vídeo aqui Trazendo as novidades que tem na semana E todas as novidades aí do TOTS também Que tá chegando aí, tá do evento TOTS no caso Confundo TOTS com TOTS Que no caso são dois eventos aí do EAFC, né? É o seguinte rapaziada Deixa eu só mostrar aqui as novidades a vocês aí Que saíram aí, que são novos jogadores confirmados Estilo de cartas Também já vou mostrar pra vocês os jogadores da semana Da contratação misteriosa que eu fiquei devendo Era pra me ter publicado uns shots aí Acabei não fazendo Deixa eu já entrar aqui no jogo É o seguinte, aqui já no jogo Deixa eu mostrar pra vocês as contratações misteriosas, tá? As novas contratações misteriosas Adivinha quem é? Contratações misteriosas dessa semana aí, né? Que eu fiquei devendo, já era pra ter publicado isso ontem É o Biesche, tá? Isso mesmo, eu não conheço exatamente o jogador Mas tá aí, ó É da hora, né? Um americano Não sei se vocês vão escolher ele No caso é um herói E o Sula, né? O Sula aí que eu até falei Muita gente tá usando esse Sula Então é o momento agora de você vender Porque você vai tá podendo escolher entre o Biesche Ou o Sula aí, gratuito, né? Aqui no Contratações Misteriosas dessa semana, tá bom? Já é bom sempre fazer esses vídeos Porque vocês sabem o jogador que vão vir E se vocês estiverem no time Vocês já vendem pra poder pegar ele gratuito depois, tá bom? Porque esses jogadores são inegociáveis, tá? Então já deixa o likezão Pra eu já trazer pra vocês o da próxima semana Porque eu já tô sabendo também, tá? É o seguinte, deixa eu sair aqui das Contratações Misteriosas E mostrar pra vocês aqui Algumas coisas do evento Tote aí Que muita gente tá ansioso aí E tá querendo saber, tá? Antes de tudo Chegou o evento Antes de tudo já chegou algumas coisas Da Coreia, tá? Isso mesmo A gente já sabe o estilo de carta A gente já viu o anúncio lá Deixa eu botar um anúncio aí pra vocês verem aí na tela Assim que vocês entram no EA FC Coreano, né? Aparece essa daqui A notícia na tela aqui Se vocês... Não aparece aqueles anúncios ali que você fecha Então aparece aqui falando dos Tote, ó Falando aqui da data aqui que chega mais ou menos Tá? Já chegam as cartinhas aqui na frente Danilo, essas cartas vão ser o mesmo estilo pra gente? A maioria das vezes sim As cartas que chegam no Coreano Acaba chegando aqui E vocês sabem disso, né? O estilo de carta é quase sempre o mesmo Porém, não vou confirmar nada mais As cartinhas Tote normal As cartinhas padrão No caso Tote do Coreano Essa daqui, ó Como tá mostrando aí Isso aqui é no jogo coreano Então eu não posso confirmar uma coisa Que eu não sei aqui no BR Mas no IFC Coreano Essas daqui as cartinhas O estilo de carta é esses E já tem gente falando aí Que é desse mesmo jeito aqui no Brasil, tá? Então Fica aí a dica aí pra vocês O estilo de cartinhas, tá? E também tem aquele estilo das cartinhas mais... Como é que eu posso falar? As cartas mais altas aqui Digamos que é as cartas básicas E as cartas diferentes É esse estilo aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó Deixa eu colocar aí na tela Esse é o estilo, ó Das cartinhas aí Tote mesmo da hora, né? Essa daqui você vê que é mais bonita e mais detalhada, tá bom? Então é bacana, né? Na minha opinião Muito bonita mesmo Tá parecendo até... Quem jogou a temporada do FIFA Mobile Lembra? Tá parecendo até os U-Tots, né? Bonito demais aqui esse estilo de carta aqui também Tá lembrando? Esse estilo aqui é... Chegou no coreano e tá mostrando no coreano Se vai vir pro brasileiro desse mesmo jeitinho, né? Tem provavelmente sim Mas não tô confirmando isso E mostrando pra vocês as novidades, tá bom? Então se vir desse estilo aqui vai ser top demais também Porque tá bonito, tá? Danilo, você sabe alguns jogadores que já foram confirmados aí Da seleção Tots que vai vir pra gente? Sim, tá? Quer dizer Mais ou menos Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Jogadores confirmados, tá? Isso mesmo no evento Tots do FC24, tá? Isso já foi confirmado pra console Então provavelmente a seleção é a mesma pra gente Então já vou mostrar pra vocês alguns, ó O Haaland foi confirmado O Van Dijk foi confirmado De Bruyne Alexander-Arnold Acredito que são os jogadores que estão sendo mais voltados no caso, né? O Rodri E o Bellingham Esses seis aí Tá falando aqui, ó Que foi confirmado até o momento, tá? Porém não tem ainda O G Exatamente de cada jogador Mas tá ali entre 96, 97 aqui, né? Não sei se no mobile vai ser a mesma coisa Então esses jogadores aí foram confirmados aqui Como tá rolando aí, né? Em todas as... A garotada de notícias aí de FC, né? Deixa eu mostrar pra vocês também os icons, tá? Muita gente falando Danilo, o próximo icon Quem você acha que vai ser, tá? Já foi confirmado pra console também, tá? Os icons do FC Mobile TOT, tá? Isso mesmo Os icon TOT Já foram confirmados aqui O G ainda não Então vou mostrar pra vocês aqui Vou improvisar aqui na cartinha Só pra vocês verem Foi confirmado pra O EA FC 24, tá? Provavelmente vai vir pro mobile também Consoles são eles Pelo menos é o que tem aqui nas notícias Que é o Ronaldo, tá? Dizem aí que foi confirmado O Vieira e o Ribeirita Esses três TOTs aí Foram confirmados aí como icons, tá? Danilo Mas será icon normal Ou vai ser aquela cartinha icon Digamos que no estilo prime Igual a essa aqui que eu tenho aqui, ó Provavelmente o Ronaldo vai ser prime, né? Eu acho que esses outros vão ser no estilo mais básico E talvez o Ronaldo seja a cartinha prime Porque sempre que vem um evento Um exemplo Vem o evento agora recente E o Best O Best é a cartinha do icon prime, né? Então acredito que Ronaldo Fenômeno Será a próxima cartinha aí Pelo menos pelo que as notícias estão falando, tá? Não vou confirmar vocês Mas segundo as notícias aí Que ele aí é a cartinha TOT, né? A icon melhor que tá vindo aí Então tem tudo pra ser aí A cartinha prime miniatura Que eu já tô fazendo o const, tá? Deixa o likezão Se você sabia dessas notícias Se tava sabendo desses icons aí Tanto do Vieira, do Ribeirita Como do Ronaldo E se é Que vai vir uns três pra gente Eu não sei Pelo menos foi confirmado Pro do console, né? Entre outras notícias aí Do estilo de cartas Comentam aí Ou se tava já sabendo A Contradição Misteriosa Se essas notícias foram úteis Para você de alguma forma Já deixa o likezão Se inscreve Que todo dia aí Tem lives aqui no canal E shorts todos os dias também Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Eu ganhei um jogador 94 Eu ganhei um jogador 94 hoje Agora há pouco Antes da gravação Eu não sei se vocês lembram Na última live E eu ganhei ela aqui ó Cadê? Ah não tem como mostrar mais Porque eu já esgotou Mano Tem um pacote aqui Que tá muito Muito bugado Muito Então já preste atenção No próximo shorts aí Que eu vou estar postando Hoje Hoje a noite pra vocês Hoje a noite pra vocês Mais ou menos Finalzinho da tarde Lá para as 6 horas Dicas aí pra melhorar O seu time Brota na live Hoje a noite Fica com Deus Até amanhã Falou e fui Fica com Deus